E o 100% motor está aqui na Automec 2019. Estou com o Eduardo da Euro Repar, que está trazendo novidades para o mercado automotivo brasileiro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo certo. E aí, Eduardo, como é que está essa grande festa, um grande encontro de negócios, que é a Automec 2019? A Automec é um momento de a gente celebrar conquistas, né? Então todo mundo que está aqui está celebrando tudo o que aconteceu no último ano. E a grande constatação é de uma Automec muito forte esse ano, com bastante público e bem mais forte do que há dois anos atrás. Então isso deixa a gente bastante contente e bastante confiante no futuro que está chegando para a gente. E o que a Euro traz de novidades para o mercado automotivo? A Euro Repar, por si só, já é uma novidade. A gente está com um ano e meio de funcionamento aqui no Brasil e já são 154 oficinas afiliadas. Até o final desse mês a gente vai com certeza passar de 160. Então é um crescimento muito forte e que por si só já é uma novidade. E a grande novidade da Euro Repar é que a gente não traz só a questão das oficinas mecânicas, né? A gente trabalha com as oficinas mecânicas, mas está trazendo uma gama completa de peças, muito abrangente e com muita qualidade para o mercado. Já são 10 famílias lançadas. Além do mercado de reposição, você é sistemista também ou não? Não, a Euro Repar atende só o mercado de reposição. A Euro Repar é controlada por um grupo, por uma multinacional ou montadora de veículos que está presente no Brasil, mas é a frente de ataque ao mercado de reposição exclusivamente. E qual que é a expectativa que a Euro Repar tem para esta grande novidade que o mundo inteiro está aguardando, que é a questão da chegada do carro elétrico? A Euro Repar oferece para todos os associados a diferenciação e o acesso à documentação técnica e a formação acima do que existe no mercado. Então, com a chegada dos veículos elétricos, a rede da Euro Repar vai estar mais preparada do que qualquer outra rede. Isso eu não tenho a menor dúvida. Que beleza. Você da Automec 2019, você que é do 100% motor, vai ficar, olha, bem assistido. Porque a Euro Repar chegou e, olha, já está em uma série de estados brasileiros e também em alguns lugares no mundo. Não é isso, Eduardo? São 23 países com 4 mil oficinas no mundo. E no Brasil a gente já está representando bem, mas a gente ainda vai fazer muito mais. É isso aí, é a Euro Repar, é a Automec 2019, aqui no 100% Motor.